Eu tive duas paradas cardíacas por conta da reação anestesia. Então, tipo, eles tomaram muito cuidado pra me dar novamente anestesia. Porque, digamos que meu coração meio que rejeita anestesia. Então, tem muito perigo de eu tomar e meu coração parar de novo. Tanto que quando eu for fazer cirurgia nos olhos, eu não vou mais tomar anestesia geral. Inclusive, eu ia fazer cirurgia dos olhos, meu pai era vivo ainda. Acho que uns quatro anos atrás. Eu fiz todos os exames, todos, pra fazer a cirurgia. Quando eu cheguei no dia de marcar a cirurgia, a mágica falou anestesia local. Eu falei, não vou. Pode desmarcar que eu não vou. Meu pai me xingou tanto, por tanto. Porque eu sou enfermeira, mas eu tenho pavor de anestesia. Calma, você é enfermeira, Calma. Eu gosto de dar anestesia nos outros, em mim não. Ah, você dá, você dá ainda. Ah, meu Deus. Em mim, a agulha é longe, passa longe. Tenho pavor de agulha. Acho que o único problema é que você tem uma enfermeira com medo de agulha. Dá de agulha em mim. É, é. E nos outros não tem problema nenhum. Agora em mim... E aí não fez a cirurgia? Não fiz. Fiz todos os exames, fiz elétrico, fiz raio-x. Nossa. Mas uma hora você vai ter que fazer. Sim. Aí eu fui boa, né? Porque na época eu tinha meu pai pra me dar a mão, pelo menos. E hoje? E hoje? A namorada vai ter que ir junto, vai ter que aguentar essa. Ela que lute. É. Nossa, meu pai ficou muito bravo na época. Eu lembro que no dia o médico falou, anestesia local. Eu falei, não vou, pode desmarcar. A gente voltou pra casa, ele foi o caminho inteiro me xingando. O caminho inteiro. Eu acho que meu pai nunca me xingou tanto que nem aquele dia. Eu acho que talvez seja quase que uma rejeição a quantidade de coisa que você passou. Sim. Quando você era criança. Chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus. Eu não quero, né? Não, não. Não quero, não quero. Não tô afim, não quero. Não vai rolar. Nossa, mas aquele dia foi... Acho que eu fiquei um mês fazendo o exame pra poder fazer essa cirurgia. Pra no dia de marcar a cirurgia eu cancelar tudo. Você vai lá e dá pra trás. Só porque era anestesia local. Eu falei, eu não vou ver enfiarem uma agulha no meu olho nem lascou. Não, não vou. Não vou mesmo. Não vou mesmo.